Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Puta que pariu, eu olhei, tá quente, sabe? Eu amo, mas... Não tem essa calça estampada? Tem, mas Rosa, pela mãe dela... Rosa, esqueci de trocar calça e sair de pijama, oi? Ainda bem que a Thayla não tá. Ainda bem. Puta que pariu, Tereza tá... Tá pior do que eu pensava. Você vai descer sozinha na docomo, tá? Porque lá deve ter muita gente. E no médico, como é que você vai falar? Tô pensando. Menina, mas como que esquece de tirar calça, Rosa? Puta que pariu. Pariu. Em vez de tirar calça de pijama e colocar calça de sair, não. Menina. Tá ruim a coisa, hein? A coisa tá pior do que eu penso. Daqui a pouco acaba de eu sair sem calça, Rosa. Tirar calça e esquecer de pôr a outra. Eu ia descer aqui na Soft. Aqui na Soft Bank, né? Pra perguntar pro meu xará lá, o Chimizo. Aonde que ele comprou a cinta que ele tá com dor nas costas. Aí eu falei, ah não, tá muito cheio de gente. Eu não vou. Aí eu vi, ué, mas tá quente. Porque essa aqui é de lã, Rosa, ó. É lã mesmo, mas é gostosa ela. É macia, né? Não, mas é assim mesmo. Com assim de gente lá. Já chama atenção porque é gaidinha. Vai dizer, é doida essa. Não, faz com que não é calça normal, ué. Não tem calça esportada, não. É, mas é diferente de pijama. Se quiser que uma vez a Thayla me falou, vamos comer? Aí eu falei, mas Thayla, eu tô de pijama. Ela falou, ué, mas quem devia tá incomodado era eu. E eu não tô incomodada que tô com você. De vez em quando eu tô dessas, Rosa. Pelo amor de Deus. A cabeça não funciona, Rosa. E aí, como é que eu vou fazer isso? Você não vai no hospital? Não, no hospital até dá pra descer, né? Mas, se ninguém pensar que eu tava internada e tô fugindo, tá bom. Eu vi agora aqui, aqui no farol, ó. Porque eu olhei, né, mas tava cheio de carro, aí. Falei, vou dar uma passada aí. Aí eu olhei assim. Tereza, você não trocou de calça. Você ficou com calça de pijama. Jesus. Rosa interna. Melhor internar, Rosa. Não posso. E eu ia parar no Seven, Rosa. E não ia perceber. Falei, vou passar no Seven, pra ver o pessoal lá. Ainda bem que eu passei direto, Rosa. Mas se você tivesse passado no Seven, eu tava perto da tua casa. Mas ninguém ia perceber. Ah, mas você ia perceber. Ai, meu Deus do céu. Tereza, Tereza, Tereza. Ai, ai. Tô inconformada. Inconformada, Rosa. Não. Eu comprei esse pijama dia 5, porque ele é quentinho, sabe? Paguei R$1.200,00 na calça e na blusa. Tá frio hoje, desde o carro. Na hora que eu peguei o carro, tava 12 graus fora. Lá embaixo tá mais frio. Tá nevando lá em cima. Lá em cima tá. As árvores aqui, ó, tá tudo seca já, ó. E agora, qualquer chuvinha é... É neve. Nossa, mas de manhã, um toró, Rosa. Não sei, eu não escutei, porque... Não dá pra escutar, a chuva, né? Mas um toró que eu falei, eu vou sair de baixo dessa chuva, vou nada. E na outra casa, bateu no telhado, né? Ah, ah. Eu escutava tudo. Bom, na outra casa. Qualquer vento, você já escutava, né? Puxa vida. Passa aqui na docomo primeiro, trouxe seu celular. Trouxe em campo, por acaso? é que... Então... É que... A outra também, gale? É É que... É É É